Mr. Brasil – Bruno Poczinec estreia no Carnaval de São Paulo Do enfrentamento do crime ao palco do samba paulistano. Bruno Poczinec, o atual Mr. Brasil, ganhou destaque na mídia ao pisar pela primeira vez no sambódromo do Anhembi. Ele participou dos desfiles da X9 paulistana, no qual interpretou um dos divinos, Eda Vai Vai, onde se apresentou como marinheiro. O PM descendente de europeus, lotado em Joinville e Santa Catarina, até apareceu na Globo polonês tem samba no pé? Perguntou a repórter Graziella Azevedo e foi elogiado pela apresentadora da transmissão, Monalisa Perrone. Poczinec também surgiu na tela da Rede. E não passou despercebido com seu 1,93 m de altura ao circular pela área VIP e posou para muitas selfies. Animado com a repercussão, o Mr. Brasil conversou com o blog. Gosta de carnaval? Pra mim, é um período de muita alegria e diversão, todos nós precisamos extravasar um pouco para então começar um ano de muito trabalho, adorei estrear no carnaval aqui de São Paulo. Como foi a preparação? Aproveitei o tempo livre nas minhas folgas do trabalho para fazer o treino físico e ensaiar. O assédio presencial e virtual aumentou após a conquista do título de Mr. Brasil? A repercussão na mídia faz com que eu seja mais notado por onde passo, o assédio aumentou, sim, mas tenho sido respeitado. Fico feliz por ser admirado e receber elogios. Jamais imaginei receber tanto carinho.